A Universidade Federal da Bahia tem uma pró-reitoria que cuida especificamente dos assuntos estudantis e da questão da assistência. Então, o estudante do BI tem os mesmos direitos que todos os demais estudantes da universidade. Então, existem programas de apoio à residência, à alimentação, ao transporte, participação em eventos. E também, através da assessoria internacional, existem vários programas de intercâmbio. O estudante da UFBA também pode realizar intercâmbio em outros países e realizar mobilidade, quer dizer, cursar matérias em outras universidades brasileiras. E esses programas estão à disposição dos alunos do bacharelado interdisciplinar, assim como estão à disposição de todos os demais.